Boa noite Facebook! Boa noite, boa noite! É Bogo Week! Hoje é o primeiro dia do Bogo! Compre um, ganhe um gratis! Eu estou super feliz! Fiquei acordada até agora, gente! Claro que não é muito tarde aqui, ainda bem que aqui o horário é uma hora antes do Brasil e eu fui, né, pude vir aqui fazer o vídeo pra vocês, pra falar tudo sobre o Bogo, porque a gente nunca sabe, né, porque como o Bogo é um primeiro dia, é um dia muito, muito alegre, muito cheio de, é uma novidade, né, então pode acontecer que o Bogo acabe, né, então eu quero vir aqui cedo pra poder falar pra vocês, pra mostrar os benefícios dos óleos de hoje, hoje é, compre lavanda, óleo maravilhoso, lavanda, né, ganho o Osmery, o óleo de alecrim, ótimo pra memória, a gente vai falar um pouco aqui de cada um, primeiro, né, pra aqueles que não tem, que já tem conta com a do Terra, a forma que funciona é, você adiciona o lavanda, tá, no seu carrinho, e automaticamente o óleo de alecrim vai ser adicionado no seu carro, você não precisa adicionar ele, tá, é só o lavanda que você vai adicionar, você pode comprar até 5 Bogo, então você pode adicionar até 5 lavanda, então se você tem algum amigo que quer, né, ajudar você a economizar no envio, você pode comprar até 5 garrafinhas de lavanda e ganhar 5 Rosemary até as 11h59 do dia 20, na segunda-feira, tá, então, claro também, né, gente, pode ser que aconteça de acabar, então por isso que é melhor não esperar pro final do dia pra comprar, porque já aconteceu de Bogo acabar e a gente fica com cara de tristeza, né, aí a gente vai ter que usar muito óleo essencial pra poder superar essa perda, né, de não conseguir comprar. Então, pra aqueles que não me conhecem, meu nome é Patrícia da Silva, eu sou líder global da do Terra, aqui nos Estados Unidos, também sou brasileira, então tenho time também no Brasil, tá, e pra aqueles que não tem conta ainda, que queiram adquirir, é super fácil, você só adquire o cadastro, você pode adquirir o kit, ou você só pode, né, se quiser adicionar só o cadastro e o Bogo, você pode fazer isso também, tá, eu tô gravando do Instagram e do Facebook, então se vocês me olharem olhando por um lado e pro outro, é porque eu estou gravando de dois lugares, tá, então como que funciona, então você adiciona o lavanda e ganha Rosemary, e você pode comprar todos os dias, tá, todos os dias serão um Bogo novo, gente, isso que é excitante, ninguém sabe até a meia-noite, e fica aquela expectativa, né, até você chegar aquele horário, pra você poder saber o que que é que vai rolar, né, então espero que venham mais coisas boas, mas eu acho que o lavanda é um ótimo começo, porque o óleo de lavanda é um óleo maravilhoso, é um dos meus favoritos, e o Rosemary também, né, o Alecrim é um ótimo óleo, e na verdade ele pode ser usado, né, como também, né, se usa na comida, você pode usar ele também, tá, ótimo.